Troque molho de tomate, que tem muitos aditivos alimentares e nível razoável de açúcar, por extrato de tomate, que é um produto sem aditivos alimentares e com baixo teor de sódio. Troque iogurte sabor morango, que tem vários aditivos alimentares, vários ingredientes não essenciais, nível razoável de açúcar, uma quantidade não tão boa assim de proteínas, uma porcentagem bem pequena de frutas, por iogurte natural, que tem zero aditivos alimentares, zero açúcar e uma boa quantidade de proteína. Aí você pega o morango, bate com esse iogurte para ter um iogurte de fruta de verdade. Troque gelatina industrializada, que tem uma quantidade enorme de aditivos alimentares, nível razoável de açúcar e sódio, além de adoçantes artificiais e nada de fruta, por gelatina sem sabor, que não tem aditivos alimentares, nem açúcar, nem sódio, e que você pode bater com o suco da sua fruta favorita e fazer uma gelatina de fruta de verdade. Com essas pequenas trocas, você vai melhorar a qualidade da sua alimentação. Se quiser ver mais conteúdo como esse, segue o meu perfil.